Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal. Um decreto publicado hoje deve garantir melhorias na gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais. A partir deste ano, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão vai centralizar o controle dos benefícios. É sobre esse assunto que nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem detalhes direto do Ministério do Planejamento. Olá, Pablo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. Isso mesmo. A medida pretende simplificar a gestão dos pagamentos e reduzir a quantidade de servidores responsáveis pelo processo. Para falar sobre essas mudanças, eu converso com o secretário de Gestão de Pessoas, Augusto Chiba. Secretário, obrigado pela entrevista. Boa noite. Como é feita hoje a gestão dos aposentados e pensionistas e quais as principais mudanças esperadas? Boa noite. Hoje a gestão dos aposentados e pensionistas é feita descentralizadamente. Então, cada órgão faz a gestão dos seus aposentados e pensionistas. O que exige que tenha muita gente trabalhando nisso, né? E também aumenta o risco de erros, né? Quando está todo descentralizado. Então, a nossa intenção é centralizar toda a gestão da folha de inativos, né? E isso vai nos dar uma economia de necessidade de pessoas muito grande, né? Hoje nós temos em torno de 10 mil pessoas trabalhando na folha de inativos e inativos, né? E mais uns 10 mil nos ativos. Nós pretendemos que essa parte de inativos, a gente consiga trabalhar com em torno de 1.100 pessoas. Então, 10% mais ou menos do que tem efetivo hoje. O decreto diz que as mudanças já começam a valer neste ano. Mas como vai ser o processo e qual a previsão para finalizar a implantação? É, o processo é um processo bastante complexo, né? Porque como cada órgão está gerindo, isso tem também toda uma legislação diferenciada para cada órgão. Então, para a gente conseguir centralizar isso, nós temos que ter o conhecimento e também temos que ajustar os sistemas para isso, né? E o início, realmente, esse ano a gente está começando com alguns órgãos, mas nós estamos prevendo acabar, terminar essa centralização até 2022. Vamos tentar acelerar, mas não é um processo tão simples. Essa medida vai interferir nos pagamentos das aposentadorias e pensões? Não, não vai interferir no pagamento. O que entendo que vai ser melhor, o atendimento para o pessoal todo. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Portanto, como explicou Augusto Chiba, o processo de centralização começa neste ano e será finalizado até 2022. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Muito obrigado a você e também ao secretário pelas informações. 143 atletas de diferentes modalidades paralímpicas vão receber a Bolsa Pódio, categoria mais alta do programa Bolsa Atleta. O objetivo é patrocinar esportistas com chances de medalhas em torneios nacionais e internacionais. E quem fala mais para a gente sobre a lista publicada hoje é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani. Boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. É isso mesmo. Saiu hoje a lista desses atletas paralímpicos contemplados com a Bolsa Pódio, que é uma categoria do Bolsa Atleta, do programa Bolsa Atleta. Essa é uma categoria destinada a atletas de alto rendimento, né? Como você disse, são 143 atletas de 18 modalidades que serão contemplados. E a novidade deste ano é que duas modalidades foram incluídas. Os atletas do taekwondo e do badminton vão receber, então, portanto, as Bolsas Pódio. Por quê? Porque foram os dois, as duas modalidades foram incluídas no programa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Ao todo, essas Bolsas somam cerca de 20 milhões de reais. Bom, as outras modalidades paralímpicas que vão ser contempladas, entre outras, né? Vou trazer alguns exemplos, são o atletismo, a canoagem, o ciclismo, o tênis de mesa, o tiro esportivo, o judô. Desde 2005, desde que o programa Bolsa Atleta foi criado, já foram distribuídas, né? Mais de 26, já foram distribuídas cerca de 26 mil bolsas, o que representa mais de um bilhão de reais ou cerca de 60 mil bolsas para esses atletas. Roberto, eu volto com você. Muito bom isso. Obrigado pelas informações, Dani. E mais uma etapa de transferência dos imigrantes venezuelanos de Roraima para outros estados do Brasil está sendo realizada hoje. O repórter João Pedro Neto entrevistou a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil sobre o processo de acolhimento aos imigrantes. Vamos conferir. 201 imigrantes venezuelanos que estavam lá em Roraima começaram hoje o processo de interiorização aqui no Brasil. Eles foram transferidos lá de Boa Vista, capital de Roraima, para o Rio Grande do Sul, no avião da Força Aérea Brasileira e seguiram para Canoas. Para explicar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui com a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Natália Marcaça. Subchefe, esse grupo já chegou, então, ao Rio Grande do Sul? Como é que vai ser esse encaminhamento a partir de agora? Esse grupo já chegou. Ele chegou no Rio Grande do Sul, em Canoas, por volta das 15 horas. E agora eles vão receber todo o tratamento no abrigo. Eles já almoçaram no quartel do Exército e agora estão se instalando nos seus quartos e vão começar a receber todos os atendimentos da rede social. E aí eles são, inclusive, podem participar de cursos, profissionalizantes, tem todo um apoio aí para eles serem inseridos na sociedade? Isso. Agora toda a rede de assistência social do município, bem como a rede de saúde, está mobilizada. Então, eles vão começar a participar de cursos para inserção no mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também vai começar o cadastro deles para a empregabilidade. Então, eles vão receber toda a assistência social e de saúde para se entregarem à nossa economia. Essa medida de interiorização, ela é direcionada para algum público específico? Quem que pode participar? Na verdade, os critérios para interiorização, a gente recebe principalmente os vulneráveis, né? Hoje, no estado de Roraima, a gente tem uma quantidade de mais ou menos 7 mil vulneráveis. São 5 mil abrigados e ainda uma quantidade de pessoas que não estão abrigadas. Então, o primeiro perfil é que eles estejam abrigados, sejam vulneráveis e queiram. Então, aqui é muito importante a voluntariedade do imigrante. Esses 201 imigrantes que foram interiorizados hoje, eles se somam a cerca de 1.500 que já tinham passado por esse processo. Essa interiorização vai ser um processo contínuo, permanente, é isso mesmo? Isso mesmo. Já foram interiorizados 1.506 imigrantes. Agora, hoje, mais 201 e amanhã está previsto mais 190 imigrantes. É um processo contínuo porque a crise na Venezuela ainda está estabelecida e a gente continua recebendo imigrantes. Então, isso vai continuar enquanto a crise na Venezuela continuar. E por que o governo resolveu adotar essa medida? Qual a relevância dessa interiorização? Na verdade, eles chegam no Brasil por uma única fronteira, que é a fronteira de Pacaraima. E temos um ponto crítico, Roraima, Boa Vista, é uma cidade onde a gente não tem todas as oportunidades, é uma única cidade no Brasil. Então, a interiorização, ela distribui esses imigrantes para uma melhor inserção na economia e também para diminuir a pressão pelos serviços em Boa Vista. Muito obrigado, subchefe, agradeço pelas informações. Uma outra informação é que, no caso lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, o Ministério do Desenvolvimento Social autorizou o repasse de cerca de um milhão de reais para a estruturação da rede de assistência social do município, justamente para a acolhida desses imigrantes. De Brasília, João Pedro Neto. O Ministério da Saúde atualizou hoje os dados sobre a campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. Vamos ver os dados aqui na tela. A média nacional de cobertura para o sarampo está em 94,7% e para a poliomielite está em 93,6%. Foram aplicadas em todo o país mais de 22 milhões de doses das duas vacinas. 11 estados, podemos ver aqui pelo mapa, já atingiram a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo. E a gente lembra que a campanha é voltada para crianças de 1 a 5 anos de idade e, de acordo com o governo, cerca de 800 mil ainda não foram vacinadas. Portanto, vale o alerta aos pais e responsáveis. Procurem os postos de vacinação. A campanha acaba na sexta-feira e a vacina é a forma mais eficaz de proteger os pequenos contra doenças que já estão eliminadas no país, mas podem voltar. E por falar em vacinação, um recado também para crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde está convocando quem tem de 9 a 14 anos para se proteger contra o HPV, um vírus que pode causar vários tipos de câncer. É só procurar um posto de saúde. A vacina é gratuita e, para que a imunização funcione mesmo, é preciso tomar duas doses. A gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui na NBR, a TV do Governo Federal, 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 a TV